Fala pessoal, e aí pessoal, tá todo mundo bem? Graças a Deus né pessoal? Pessoal, hoje você vai aprender a colocar esta bolinha aqui pessoal, ó, essa bolinha aqui ó Essa bolinha aqui que você vai aprender a colocar na tela do seu aparelho celular Vou ensinar você a colocar essa bolinha hoje Essa bolinha pessoal, ela é o seguinte, ela ajuda a gente focar no aparelho celular Ela ajuda muito a gente focar no aparelho celular Ela ajuda quando você clica nos aplicativos, ela ajuda você focar nos aplicativos Quando você rola o dedo na tela, ajuda muito a focar no aplicativo, entendeu pessoal? É muito bom, eu gosto muito de usar essa bolinha E hoje eu vou ensinar você a colocar ela, tá? Se você quiser a colocar né? Mas antes eu te peço, se inscreve no canal, tá bom? Ativa as notificações, tá bom? Porque sempre eu estou trazendo vídeo para o canal Muito bom pessoal, muito bom, eu gosto muito, muito, muito mesmo dessa bolinha pessoal, eu gosto muito Ela ajuda a gente focar no aparelho celular pessoal, ela ajuda muito você focar no aparelho celular Ajuda muito Quando você clica no aplicativo, ela é tipo um foco né pessoal? Então é isso aí pessoal, nós estamos aqui com o tutorial, tá bom? Eu vou ensinar você agora a colocar essa bolinha na tela do seu celular Para você ver pessoal, como é que ela é boa, como é que ela é muito bom, muito bom mesmo Eu gosto muito dela pessoal, eu gosto muito, muito mesmo Olha lá, ajuda a você focar Então é isso aí pessoal, você tem que ir o que? Você tem que ir aqui ó, em configurações Você vai em configurações Você vai vir aqui ó, em geral Você tem que procurar Você vai em sobre o telefone Aqui em comum No meu, como é um LG K10 É diferente as configurações pessoal Mas o nome é o mesmo Você tem que procurar esse nome aqui ó Informações sobre o SotWire SotWire Não sei pronunciar a palavra Mas esse nome aqui Você vem aqui Você tem que vir aqui pessoal Número de contagem E vai clicando em cima Para dar a opção de desenvolvedor É isso aí pessoal Você vai clicando em cima até aparecer Quando ela vai aparecer Vai aparecer aqui Aí você volta lá Volta tudo atrás Tudo atrás Você vai em configurações Você vai em configurações de novo Você vai vir aqui Como o meu é diferente então Mas sempre é em configurações Você vem aqui ó Em opções de desenvolvedor 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 né pessoal Aí você vem Clica em cima dele Aí você vai vir aqui ó Você vai vir aqui ó Vai descer na barrinha Vai descer na barrinha Vai descendo Aí você vai vir aqui ó Mostrar toques Você vai ativar Não sei ativar Aí vai tacar a bolinha Essa bolinha aqui É muito bom pessoal Eu gosto Gosto muito dela Ela ajuda A gente focar nos aplicativos Me dá muito ó Muito bom Muito bom mesmo Então é isso aí pessoal O tutorial é rápido Tá bom O tutorial foi rápido Te peço Tá bom Se inscreve Ativa as notificações Porque sempre Eu estou trazendo vídeos Para o canal Tá bom Esse foi o tutorial Tá bom Se você gostou Comente abaixo do vídeo Também Tá bom Um forte abraço E Tamo junto Tchau 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 Tchau